Fala galera estamos aqui com mais um vídeo do canal e se você ainda não é inscrito já se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like aí que é muito, muito, muito importante E estamos aqui no Spider-Man Simulator e eu já tô ficando doido nesse jogo aqui porque é tanta coisa inesperada que eu vou falar pra vocês hein É... tá ficando um negócio muito doido aqui ó Se liga, eu tava aqui de boa, então eu resolvi vir aqui e coletar aqui né o meu prêmio aqui de lojinha aqui dessa árvore né Que tem 21 dias ó e eu só falto 1 dia agora pra me coletar, amanhã eu acabo ela ó, amanhã eu vou coletar e se brincar eu vou coletar mais um pet secreto aqui nessa árvore viu Porque você não acredita cara, eu coletei agora e adivinha o que veio, coletei aqui o dia 20 e adivinha o que veio, coletei aí mais um pet aí secreto Então vou tá mostrando esse pet pra vocês aí, mais um pet pra coleção e se liga nisso ó, se liga Só essa árvore aqui já deu 3 pets aí secreto, então eu vou tá mostrando pra vocês ó, vamos vir aqui em pets, bora lá Ó, aqui ó, nós temos esse pet aqui ó, que foi o segundo pet né, ele você coleta no dia 14 você pega ele Esse daqui é o pet novo, ó, se liga, esse aqui é gigantesco cara, esse pet aqui é muito da hora ó, vamos vir aqui Cadê o outro? Tem outro aqui ainda, que você coleta primeiro né, ó, tem esse aqui ó, esse aqui é o mais fraquinho E esse novo pet ele veio com 1250 de força esse novo pet aí ó, bem legal E também teve os dois que eu coletei ontem né, de natal, então já são aí 5 pets de natal É galera, 5 pets de natal secreto aí que é, ninguém sabe como pegar e tal e você pega aí, nossa que isso, meu Deus E se liga ó, ó o petzão ó, é tipo, é uma lontra esse aqui é, não me lembro o cara o nome desse aqui Desse animalzinho, mas vocês comentem aí que tipo de animalzinho ó, ele tá segurando aqui um presentinho Está muito alegrinho, nossa, se liga, que é isso Tô praticamente distribuindo presente aqui pra, ô presente Pet pra todo lado véi ó 5 pets secreto? 5? Meu Deus E se liga, é, tá ficando um pet mais da hora que o outro Porque só esses dois pets aqui são muito top Agora eu peguei aqui ó, esse molecão aqui lindão ó Que é bem maior do que os outros dois ó Ó, tem esse aqui da meiazinha ó Tipo um ratinho branco Temos aqui, esse aqui, esse bichinho bonitinho E temos esse e temos mais dois E ainda eu vou comprar mais um ali ó Aqui não cara, aqui é Se eu subir aqui nessa ladeira Eu vou lá pras esteiras né Vamos ver aqui Aqui ó, aqui é pets né Não, mas aqui é pets Nossa, tá, é pra cá ó É pra cá, é pra cá, é pra cá Nesses docinhos ó, boa Entrou aqui Vou comprar o último pet aqui também Que é o dragonzão né Que eu acho que deve ser muito da hora Ó, frost dragon 2 mil doces Ele é meio fraco aí Eu considero fraco Porque isso é 750 de Vezes de energia né Mas vou comprar assim mesmo Só pra comprar mesmo Já que não, não, não dá pra comprar boost com esses doces né Então é só pra comprar pets mesmo Ou talvez tenha alguma loja aqui não Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que não tem loja aqui não Cara, que esteja vendendo aí Não, é só isso mesmo Esses doces só estão servindo pra comprar pets eu acho É, só ir pra comprar pets Legal Então vamos ver aí Esse petzão aí do dragão né cara Que deve ser muito roubado Vamos ver aqui A animação dele deve ser top demais Cadê ele Cadê você dragãozinho É esse daqui Não, esse aqui não Esse é o alce O alce né Vamos lá, cadê ele Ah, deve tá lá pra baixo né Vamos descer um pouquinho aqui Não Cadê esse pet cara Meu Deus Pra onde foi Pra onde foi Ah, ele foi Não, pensei que tava aqui no começo Mas não Nossa senhora Como é que eu acho esse pet em Vamos descendo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Oxi Não tem que entender É nada Cadê ele 450 300 Será que é esse? Não Frustgen É esse daqui Será? É, mas lá Ah, é 750 Eu tava pensando galera Que ele era 950 de energia Por isso que eu tava passando aqui Mas não É esse aqui mesmo Vamos equipar Nossa Fiquei toda agora bugada Que isso Que pet é esse? Peraí, peraí Vamos voltar aqui pra primeira área Que dá pra ver melhor Cara Nossa Ficou muito da hora Isso aqui Olha esse dragão Que que é isso? Olha esse dragão Meu Deus Olha pra isso É muito 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 realista Cara É tipo Um formato de dragão Perfeito aqui Que que é isso Meu Deus Ficou muito legal Ficou muito legal Nossa Que top Meu Deus Mas ficou legal Ficou bem da hora aqui Cara Gostei muito Nossa É um dos pets Esses três aqui É um dos pets Mais bonitos Que eu já vi aqui No jogo Três pets Muito Muito legais E meu Deus E tem um tempinho Que eu não farm Nesse jogo Então eu tô pensando Até em Dar uma farmadinha Hoje Já que tem tempo Que eu não farm aqui Então vamos lá Pra última área E vamos dar uma farmadinha Aqui já Tem muito tempo Que eu não farm Só que pra isso Vamos vir aqui Em pets Vamos equipar O best Aqui Que eu equipe Só os melhores Que eu tenho E eu poderia Estar mudando Esses pets Aqui Mas Eu não tô jogando Muito esses dias Então tá meio complicado Aqui Mas vamos lá Vamos tirar Esses pets Aqui Bora lá Boa Encostou aqui Legal Coletou um sapatinho 1, 2, 3, 4, 5 Bora, bora Boa Ó Que aura top Meu Deus E lembrando Que não veio Nenhuma aura Dessa vez Não veio Nenhuma Nenhum amuleto novo E dava pra vir Um amuleto Agora rubi E veio um amuleto Esmeralda Se eu não me engano Dá pra vir Um amuleto rubi Agora Com 6 encantamentos Seria bem legal Vamos ver Dá pra eles colocarem Muita coisa aqui Vamos lá Bora, bora, bora Nossa Muito legal E como é que eu tô aqui Ó Quanto é que Ó É só o tanto de speed Que eu tô Quase 2 quadrilhões E que é isso hein Vamos ver aqui Se eu farmar Nessa esteira aqui Ó Ó a diferença Da esteira Meu Deus Aqui eu vou farmar Mil Lá eu acho que vou farmar 1133 Eu acho 1200 Deve ter uma diferença Boa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó É Tô farmando aqui 1033 Vamos dar uma olhadinha Aqui no evento E vamos ver aqui O que é que nós vamos Farmar aqui a mais Bora, bora, bora Nossa Esse aqui é tipo Um labirinto Meu Deus Subiu a ladeira Vai Aí Ó Aqui tá farmando mais Ó Tá farmando 130 vezes a mais É porque eles estavam aumentando De 100 em 100 Essa vez aumentaram 130 vezes a mais Ó Ficou bem legal Gostei Top Mas o vídeo De hoje Era só Que eu ia mostrar Esse novo patch Que veio Então O vídeo De hoje Vai ser Mais um vídeo Para vocês Valeu Galera Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau